E hoje vamos receber ele, que é ator, produtor, coreógrafo, influenciador capilar, adepta da prelação total e que não dispensa um futebolzinho que no final de semana vem pra cá, Neymar! Obrigada. Muito obrigada, Neymar, por você ter vindo. É realmente uma honra, Neymar, correto? Correto. Neymar, você é jogador de futebol, procede? Eu acho que sim. Legal, então a nossa ficha está correta até agora. Neymar, você sempre soube que você queria ser jogador de futebol? Ou você largou a engenharia com cinco anos e falou, não, vou tentar futebol. Não, não, sempre soube, sempre queria jogar futebol. Seus pais jogavam, sua mãe é marca. Meu pai chegou a jogar futebol profissionalmente. E a te influenciou? Mas foi muito ruim. É como meu pai, talvez sejamos irmãos. Que isso, tão rica. Mas você assistia o seu pai jogando e falava, caramba, eu quero seguir essa profissão. Eu sempre acompanhava. Quando ele ia treinar ou jogar, eu ia junto nos treinos, no estádio, sempre com a bola embaixo do braço, chutando por aí. E aí acabou que deu certo. Você torce pra qual time, eu realmente não... Olha, eu já torci pro Palmeiras, aí depois passei a torcer pelo Santos, porque comecei a jogar no Santos profissionalmente. O jogador muda de futebol, assim, eu amo o Flamengo, eu amo o Botafogo, eu amo o Botafogo. Aí quando você é pequeno, você escolhe um time pra torcer. E depois quando você acaba virando jogador, não tem como, porque você não tá no time do seu coração e você acaba gostando de outras equipes, acaba gostando da equipe que você tá trabalhando. E eu tive um carinho muito grande pelo Santos, por onde eu comecei. Então, acho que por isso que eu acabei virando Santista. E uma pergunta bem idiota, assim, mesmo porque eu realmente não entendo no futebol. Você já jogou sendo Santista contra o Santos e falou, vou fazer um gol contra pra ajudar o meu time? Eu joguei uma vez contra o Santos, né, logo no meu primeiro ano de Barcelona, um amistoso, joguei meio tempo contra o Santos, mas não fiz nenhum gol. Claro, né, mas porque você não faz isso com ele, não é mesmo? Quem te deu a sua primeira bola? Minha mãe, eu fui numa feira com ela, tinha acho que três anos de idade, e ela pediu pra eu escolher um brinquedo. Aí eu atravessei a feira todinha e peguei uma bola. Meu pai me deu cachaça, hein? Essa é a história que ela conta. Como é que a vida segue caminhos totalmente diferentes? E hoje eu sou alcoólatra, caramba, e podia ser jogador de futebol, mas realmente não rolou. Bom, você já reparou, ou vai reparar, que eu não entendo nada de futebol, de jogador um pouquinho, tem meus casos, depois eu posso contar, mas futebol realmente eu não entendo, então pra aquecer, antes de entrar, fuso nesse assunto, tem um quadro que é... Tu pode me explicar, Desflor? Flor, você pode me explicar, Desflor? Desflor, tem coisas que eu realmente não entendo de futebol, e eu queria saber pra poder acompanhar mesmo com os meus amigos, e até com o meu namorado, que não existe. O que é impedimento? Impedimento é quando você tá fora de jogo, vamos supor. Você tem que estar atrás, o gol tá ali, você tem que estar sempre atrás... Eu sou o gol. Aqui, o gol tá lá. O gol tá ali. Na plateia. Tem duas primeiras aqui. Eles são o goleiro e o zagueiro. A gente tem que estar pra trás dessa linha. Correto? Mas aí eu não faço gol, meu amor. Sim, mas aí por isso você tem que correr. Ah, e por isso que... Ah, e por isso que... E quando você fala que tá na banheira, é que o cara... Ele fica sempre nessa linha mais próxima... Mas ali, mas já querendo pegar. É um Romário. Vamos falar aqui com um pequeno Romário. Vocês sorteiam pra saber quem é que vai ficar na barreira? Não, isso é... O treinador decide. É quem tá com o saco mais potente, mas recebeu a bolada. A bolada. São sempre os maiores, né? Os maiores e os mais fortes. Então o goleiro sempre decide. Eu, por exemplo, nunca tô na barreira. Nunca tá na barreira. Por acaso, a galera que tá na barreira, dá uma pincelada ali. Um pequeno milho. Pra ficar mais al dente, pra poder imprimir melhor. Rola isso. Não, não rola. Só pra ele. Opa, é novo. Não, não rola. Na barreira você só protege os seus... E nem põe a mão um pouquinho mais pra frente pra dar um volume. Não, porque a câmera do lado pega, né? E o cara já sabe que tá de miguel. Então, vocês estão de parabéns. Estou acompanhando bastante vocês. Qual é a necessidade de bater um escanteio curto, Neymar? Qual é a necessidade de bater um escanteio curto? Depende da jogada que seu time tá trabalhando. E eu já emendo com o que é escanteio, porque eu perguntei sem saber, na verdade. É quando sai e não é gol. Quando sai... Não é negócio... Quando o adversário joga a bola pro seu gol, né? Pra linha do seu gol. Mas lembrando que não pode ultrapassar a linha, não é? Senão é impedimento e escanteio ao mesmo tempo, um caso raríssimo. Só o juiz pode desenhar com aquele spray no gramado? Só o juiz, infelizmente. E ele pode desenhar uma estrela, uma piroca, perda do gol. Ele pode desenhar qualquer coisa ali que ele queira? Eu acho que ele pode desenhar o que ele quer, né? Ele pode desenhar. Ele é que manda no jogo? É. Por exemplo, por que que quando você tem que substituir alguém do seu time, você não pode substituir por alguém do outro time que tá melhor? Fala, meu irmão, meu time tá uma merda, eu quero um do outro time. Nem você pra cá porque eu realmente tô com dificuldade. Ou entra um padre, ou entra uma mulher, ou entra uma cara com uma picanha. Entra alguém pra mudar alguma coisa. É, pra mudar. Tem que entrar um cara do mesmo time. Acho que seria uma boa regra essa. Por exemplo, quando você é substituído e tem aquele cruzamento do cara tá saindo e o outro tá entrando, você fala, se fudeu, não deu conta. E você entra. Não, não, esse tipo de coisa, eu, por exemplo, nunca escutei. Falta por trás, cartão vermelho ou saudade de alguém muito especial? Depende, né? Depende do cara, pra ver se ele gosta. Depende do jogo. Depende de onde é esse jogo. Alguma vez, você tava disputando uma bola com o Cristiano Ronaldo e falou, caralho, bonito, tupá, caralho. Não, não. Ou um harmonico, de falar do perfume dele, não, ele realmente é muito bonito. Bom, eu sei que você e o Messi são muito amigos e são destaques, né? E chovem declarações sobre vocês e eu quero saber pra quem são essas declarações, pra você ou pro Messi no quadro Messi, suas palavras. Falaram isso pra você ou pro Messi? Vamos ver. atleta ousa no visual e pinta cabelo de loiro. Sobre você ou sobre Messi? Acho que foi Messi. Messi. Quem foi? Certa a resposta. 10 reais. Próxima. Devorando uma torta imensa, jogador se diverte a bordo de uma lanche no dia de seu aniversário. Suárez só pode ser ele. Mas... não, é só Messi ou... Mas acho que isso aí tá com cara de Soares. Soares come demais. E sim, vamos mudar o regra do jogo. Vamos mudar, pode ser Soares, vamos ver. Não, Messi. Errou, perdeu dois reais. Próxima. Duas em cada dez crianças da Bolívia estão sendo registradas com o nome do craque. Acho que sou eu, eu sei. Vamos ver? É ele, é ele, meu! Certei. Narrador argentino enlouquece com o golaço do atleta das eliminatórias. Messi. Vamos ver? É você, Neymar, é você. E agora... Obrigado, argentino. Acho ele muito foda, mas discordo dos looks. Ah, só pode ser eu. Vamos ver? Eu sobre você. Bom, eu sei que no campo você tem um esquema tático pra cumprir, mas aqui esse é o meu programa, esse é o quadro Meu Programa, Minhas Regras. Neymar, sem mexer a doca. Como era o Neymar quando eu era criança? Ele era muito bagunceiro. Muito bagunceiro? Você era nois tíndo ou você já era fazia suas estritolinhas? Como? Você era nois tíndo ou fazia suas estritolinhas? Não, eu nunca fui tíndo. Nunca fui tíndo? Não. Foi extrovertido, meu Deus. Agora, Neymar, come um pequeno lagartinho. Como você faz pra conquistar as mulheres? Eu não sei. Era isso que eu queria saber, Neymar. Agora é fazer uma pequena força, como se tivesse com uma pequena prisão de ventre. Neymar, o que vocês comem antes de dia de jogos? Comemos macarrão. É mesmo, Neymar? É. E não te atrapalha durante o jogo? Não. Agora, com lábios secos, Neymar. Oi. Como você escolhe o seu visual? Gostas? Eu gosto. Qual o cabelo mais legal que você já usou? Nenhum. Agora, como Romário, você acredita, você, por exemplo, você passa a maior parte do tempo na sua casa, você sai com seus amigos criando esse tipo de jogos? Eu sempre estou com eles, com a minha família, com todos. Eu sempre estou com seus amigos na sua família. Você, por exemplo, você adapta a surrasco, você tem uma alimentação balanceada pra você poder fazer seus jogos, ou não? Tenho. Tenho uma alimentação muito balanceada, só como salada. Salada? Caramba, salada. E farofa. Salada. Que ótimo. E agora em espanhol, porque sei que tu... Tudo bom? Tu hablas bastante... Hablas bastante bien espanhol. Aprendeste a hablar espanhol, já sabia hablar, ou não? Ou aprendi em Barcelona. Não aprendi em Barcelona. Sim. E aprendi rápido, ou não, despacito? Não aprendi em seis meses. Seis meses, sim. Alguna vez falou alguma palavra que não era a palavra que eu queria falar, que se deu alguma mierda, uma grande merdiona. Não, sempre com cuidado, sempre com cuidado para não se equivocar. Sim, é verdade. E escreve também em espanhol, Pepe, ou não, Pepe? E você ganhou, inclusive, o prêmio do gol mais bonito pelo Flamengo, ou foi contra o Flamengo? Foi contra o Flamengo. Eu sei, Neymar. Eu tô lendo aqui. Quando você jogava contra o Flamengo, mas que o Flamengo, se você pensar bem, o Flamengo e o Santos, às vezes na luz, muitas pessoas confundem, Neymar. Você ia ver que a camisa, na verdade, não era a mesma. Bom, eu quero fazer agora um checklist dos seus gols. Você vai dizendo se você já fez sim ou não. Tá? Tá. Gol de fora da área. Sim. Gol de dentro da área. Sim. Gol de falta. Sim. Gol olímpico. Não. Gol de cabeça. Sim. Gol de bicicleta. Não. Gol de peixinho. Já. Gol de carrinho. Sim. Gol driblão do goleiro. Sim. Gol de letra. Sim. Gol de ombro. Não. Gol de peito. Sim. Gol de costas. Não. Gol de gal costa. Não. Gol sem querer. Sim. Gol menstruado. Não. Gol de calcanhar. Já. Gol de cobertura. Já. Gol de bunda. Não. Gol de pau. Eu sei que o gol, obviamente, é a maior alegria que exige o futebol, porque eu realmente, eu acompanho, eu sei o que é uma zaga, eu sei o que é um meia-nosa, eu sei o que é tudo, galera. E as pessoas comemoram muito. E essas comemorações suas, inclusive, já fizeram com que pessoas como Gustavo Lima, uma galera, ficasse muito famosa devido às comemorações. E muita gente já morreu até, inclusive. O futebol mata mais do que o tubarão, isso é verdade. Você pensa antes em que comemorações você vai fazer ou você escolhe na hora? Depende. Na época do Santos, a gente sempre treinava, não treinava, a gente ficava dançando no vestiário antes dos jogos e fazendo palhaçada, brincando. E aí chegava na hora do jogo, um sempre puxava uma dança e aí todo mundo acompanhava. Bom, eu faço muito pouco gol, quando eu faço, eu comemoro porque é meu trabalho, eu imagino muito, né? Eu recebo pra isso de jogadora, né, Neymar? Eu queria saber como é que você faz pra comemorar esses gols e comemorar comigo agora gols numa pelada nossa, no caixa de comemorações. Vem pra cá, Neymar. É o seguinte, Daniel Furlan vai entrar agora com comemorações. Por favor. Um elefante no reggae pescando começa a tatar. Primeiro gol. Gol! Gol! Agora pro Neymar, nós temos um cachorro no axé dirigindo o Neymar. É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Maravilhoso! Já transforma uma coisa sensual. Eu me apaixonei. Temos tempo pra mais uma. Um dinossauro no pagode ninando. Neymar, por favor, puxa comemoração. É gol, é gol, é gol! É gol! É gol! É gol! Por que que eu me joguei no chão? Por que que eu me joguei no chão? Fica a dúvida. Não esperava essa. Não, ué, não sabia que sua cobra tava em pé. Não esperava essa. Fez a cobra subir. É, eu sei. Eu posso seguir durante a entrevista levar. Muito obrigada, seu pé. Cachecou o coração e vem pra cá, Neymar. Agora, a sua curiosidade, você... Essa água pode beber? Eu sempre tive essa dúvida. Pode beber. Vou provar. Mas com o Paddy Washington já bebeu nessa caneca, só pra gente também sempre lembrar. Você gosta muito de jogar videogame também, né? Gosto. Você joga com você mesmo quando você tá jogando videogame? Jogo. Você escolhe... E você já acha que você joga melhor no videogame ou você joga melhor com você mesmo? Eu acho que eu sou melhor no videogame. E o seu filho, você também já ensina ele a jogar futebol? Ele joga com você? Ele gosta, ele gosta, ele joga. Como é que foi a sua sensação quando você soube que ia ser pai? Foi horrível. Foi... Ah, não sabia o que eu fazia, o que ia fazer. Fiquei em choque praticamente. Fui contar pra minha mãe, pra minha irmã. E eu não tinha coragem de falar pro meu pai. Aí... Um amigo meu, né? Que trabalhava comigo. Ligou pro meu pai e falou, ó. Vem pra Santos. Preciso falar com você urgente. E meu pai é todo ignorante, né? Ah, eu vou pra Santos porra nenhuma. Vai se fuder, tchau. Desligava. Aí ligava de novo. Pô, vem pra Santos que eu preciso falar com você. Meu pai, eu não vou. Tchau. Pum, desligava. Na terceira, ele falou, ó. Vem pra Santos que teu filho vai ser pai. E desligou na cara do meu pai. Meu pai ligou. O que que foi? Tu tava falando sério? Como é que é a sua relação como pai hoje em dia? É engraçado, porque quando você fica sabendo que você vai ser pai, né? Você fala assim, caralho, acabou minha vida. Vai ser uma loucura. Que merda que eu fiz. E depois que vem o bebê, você fala... O herdeiro. Vamos chamar de herdeiro. Você fala, nossa, que sensação maravilhosa. E pra mim foi o melhor presente que Deus me deu, né? Meu filho, pra mim é tudo. Se Deus quiser, ela vai me dar um filho teu também. Se Deus quiser, galera. O nome de... Eu tô confiando com Deus. Eu realmente... Você acha que o Davi vai ser jogador de futebol? Você vai incentivá-lo a isso? Não, incentivar eu não vou não. E acho que ele não leva jeito. Você vira a notícia com tudo, né? As pessoas pegam o seu nome e elas começam a colocar o seu nome ali. Mesmo que a notícia não tenha nada a ver com você. Você sente o peso disso? Como é que você lida com essas notícias falsas? Hoje em dia eu tô acostumado já com um bando de notícia que vem com o meu nome. É, eu já nem ligo mais. Tá cagando, né? Ah, foda-se. Pelo amor de Deus. Vai tomar todo mundo no cu. Desculpa, mas... Não, não. Saiu sem querer. É, foda-se. Foda-se. Vivo de renda? Eu que não vivo de renda falo foda-se com você. E quando você vira a notícia indiretamente, tipo, dentista de Neymar é visto com loura misteriosa, sabe? Essas coisas que acontecem... Isso aí sai toda hora. Bom, né, Liz? Não importa a gravidade, tudo acaba sempre caindo na sua órbita. Então vamos agora explorar todas as notícias não relacionadas que acabam se relacionando a você no quadro Teleneymar. Só de sentar aqui no meu lojinho. Oi. Boa noite. E cidade do interior, cujo jatinho de Neymar um dia sobrevoou, anuncia corte de verbas na cultura? Tite convoca Davi, que tem o mesmo nome do filho de Neymar. Chinelo, tipo de calçado usado por Neymar nas olas de lazer, vem com tudo na semana de mora em Paris. Neymar não sopra bafômetro na blitz da lei seca, porque não foi parado e nem estava no rio. Pesquisadores anunciam que carboidratos, um dos pilares da alimentação de Neymar, não são mais os vilões da alimentação. Filhote de panda, mama pela primeira vez e Neymar não fica sabendo. Dalai Lama, possível fã de Neymar, anuncia visita ao Japão, país que Neymar já foi e será escoltado por o mesmo guarda, profissão que Neymar não exerce e que o escoltou há 20 anos, que somando por 5 dá o número da idade do ousado Neymar. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, Neymar. E você já fez anúncio desde material esportivo até bateria de carro, passando por cueca, higiene pessoal, energética, refrigerante, telefone, carros, bancos. O futebol não está atrapalhando a sua carreira de garoto propaganda, Neymar? O futebol está atrapalhando, brincadeira. Está atrapalhando demais, galera. Não estou ganhando dinheiro. Qual foi o produto mais... Aliás, você já melhorou da sua caspa? Já. Não tem um anúncio. Já, já. Claro, qual o produto é sensacional. Qual o produto mais estranho que eu já pedi para você vender e que você falou, meu irmão... Porque para mim, já teve uma vez um slogan que era, está travado sobre prisão de ventre. E eu falei, não. Mas hoje em dia, o exemplo, sim. Graças a Deus nunca chegou esses pedidos até mim, né? Mas para as pessoas que trabalham com mim, ia ter chegado bastante. E eles vão selecionando. Você faria, por exemplo, um comercial como o PLFA de disfunção erétil? Eu faria. Não dá, né? Você responde de jornalismo esportivo, assim, que fala as coisas, te critica? Porque muitas vezes o cara que é comentarista jogava muito menos que você, obviamente. Como é que você lida com as críticas vindo de um cara... Você entendeu, né, Neymar? Entendi. Então, infelizmente não pode ser respondido a isso, né? Porque senão você acaba saindo como o errado. Então, eu não ligo, não respondo. Já respondi muitos. Tenho vontade de responder muito mais. Mas eu me controlo e me seguro. Você já realizou milhares de sonhos. Que sonho você ainda não realizou? Abrir os mares com o cajado? Levitar? Cuspir ouro? O que é que falta? Olha, eu tenho dois sonhos que são importantes pra mim, né, que é ganhar a Copa do Mundo, né, que é profissionalmente e pessoalmente, que é um dia casar. Querer casar? Eu quero. Para, amor! Não, de casar, entrando na igreja, imagina. Bonitão, obrigado. Neymar! Que merda, eu esqueci que era branca. Para, a gente não pode, a sociedade não deixa. Só é maluco, né? É, mas você pensa em se casar. Eu tô com um pouco de frio já. Você pensa em se casar... Eu tenho vontade. E ter... Pô, fui no casamento do Messi agora, bonito pra caramba, tudo, deu vontade. Tem que ser também, né, com o dinheiro que ele ganha. Tem que ser bonita. É, três brigadeiros, um chavar da narco, já passaram no casamento do Messi. E a gente, na verdade, eu prometi pra você que não ia falar, e realmente eu não vou, no quadro, não vamos falar sobre a Bruna. Mas realmente não vamos falar, esse foi o quadro. Realmente não falou sobre a Bruna. O que você faz quando você quer ficar sozinha? Você entra num vulcão? Como é que você faz pra se esconder das pessoas quando você quer estar em paz? Ficar sozinha é só em casa mesmo. Não tem como. Como é que você... Você não consegue fazer coisas comuns como, por exemplo, buscar o seu filho na escola, depilar, você não consegue ter essa... Eu busco o meu filho na escola, só que sempre tem aquela foto. Aliás, entrando nesse assunto, como é que é a tua... Você deixa o Neymar Júnior? É um campo de salão? Como é que é... Essa... Eu comecei no futebol de salão. Começou no futebol de salão? É isso. Eu, às vezes, o meu gramado é um pouco alto, o que dificulta um pouquinho o jogo dos meus parceiros. E você é amigo de pessoas, por exemplo, como Justin Bieber? Vocês são tipo amigos de WhatsApp? Você fala, caraca, Justin, eu não tô legal hoje. Tem esse tipo de relacionamento? Não, não, esse tipo de relacionamento com ele não.